Música Aqui ó, a melhor rua que tem aqui ó, no bairro da Matriz É a rua Guilherme do Brasil Rua Guilherme do Brasil Moraes Todo mundo tá vendo aí agora, ó Como tá aí, ó Essa rua é nossa aqui, ó Esquecida Aí quando chega no tempo de eleição É mais quem quer voto Eles entram aqui pedindo voto pra galera É mais quem quer voto É mais quem quer voto É mais quem quer voto Música 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 Música